Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso terceiro dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é aquele momento em que nós aproveitamos para colocar as nossas intenções e as nossas necessidades aos pés de Nossa Senhora. Para que ela leve até Seu Filho Jesus, que ela interceda por nós, para que o Senhor, com Sua imensa misericórdia, atenda a essas necessidades. Antífona Flor do Carmelo, vinha florida, esplendor do céu. Ó Mãe Virgem singular, doce Mãe sempre virgem, aos carmelitas dai privilégio, estrela do mar. Ó Maria Imaculada, Virgem Santíssima do Carmo, que visitastes vossos filhos carmelitas no Monte Carmelo, Consolando-os, dando-lhes graças abundantes. Visitar também as nossas almas, ajudando-nos a fugir do pecado e a praticar com amor as obras de misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Bendita e Imaculada Virgem Maria, beleza e glória do Carmelo, vós que tratais com bondade inteiramente especial aqueles que se vestem do vosso amadíssimo hábito, vou ver sobre mim também um olhar propício e cobri-me com o manto da vossa maternal proteção. Pelo vosso poder, fortificai a minha fraqueza. Pela vossa sabedoria, esclarecei as trevas do meu espírito. Aumentai em minha fé a esperança e a caridade. Ornai a minha alma com as virtudes que me façam agradável ao vosso divino Filho e a vós. assisti-me durante a vida, consolai-me na morte pela vossa amável presença, a Santíssima Trindade, como vosso Filho dedicado, para vos louvar e bendizer eternamente no paraíso. Amém. Muito bem, nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero vocês amanhã para o nosso quarto dia da novena à Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.